... um espaço para poder explorar os nossos projetos, falar dos nossos planos, e mais do que isso, dando a cobertura imprescindível para o futebol amador. A celebração, neste próximo ano, vai tentar intensificar os anelados de mídias sociais, redes sociais, e vai tentar trazer o torcedor mais para o próximo futebol. Então eu quero agradecer essa agir, esse trabalho belíssimo que vocês fazem, com muita seriedade e comprometimento. Então, meu muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. Gente, boa festa, e que o Papai do Céu possa te abençoar, a sua gestão, e que todos estão perdendo a saúde do livro, e em 2019. Que possamos, em 2019, nos encontrarmos mais uma vez nessa grande cruz. Amém, Deus te ouça, que Ele abençoe a todos nós, e que tenhamos vários eventos em 2019. Muito obrigado. Amém.